Sem anos com você Tão pouco demorou Pra sempre vou te ver Com prazer, sim senhor Você me faz crescer E um século se passou A madrugada a esclarecer Tudo aquilo E a estrela mais brilhante O céu que faz rezar Do horizonte O mais distante Na tua forma de amar E o medo que existe Do amor que é capaz Das coisas lindas Que eu vivi Viva a luz e a tua Paz E a estrela mais brilhante O céu que faz rezar O céu que faz rezar Do horizonte O mais distante Na tua forma de amar E o medo que existe Do amor que é capaz Das coisas lindas Que eu vivi Viva a luz E a tua Paz Do horizonte Do horizonte Do horizonte Tchau, tchau.